O que eu tenho na cabeça? O que eu tenho na cabeça? Quero fazer tranças, mas eu tenho manicure. Tenho manicure e estava naquele mercado de peixe, comprei cinco peixes e um peixe foi velho, estragado. Você tem que saber que viajando para Cabo Verde, porque às vezes aqui nos mercados, eles podem enganar. Se você compra alguma quantidade de qualquer coisa, peixe, eles podem colocar 10% estragado aqui e existe. Na Ucrânia, isso aliás, existe também. Na Europa, quase não. Parece outra moral. Mas quem Cabo Verde tem esse pecado do povo, né? E isso é muito feio, isso é muito feio, mas outro peixe é fresco, é bom e eu vou mostrar para vocês. Já é janeiro e eu fui para a praia dia um, eu acho, dia dois. A água estava muito boa, muito quente. Ontem também foi água muito boa, hoje mais fresquinho, assim, não sei se, mas tem vento, é meio... Mas ainda em janeiro tem dias. Dia um, dois, três foi mais ou menos assim. Era bom para a praia, era bom. E agora já esses dias mais frio, mas depois pode ser mais, fazer, já é fevereiro e março mais frio, né? Meses mais frios, na minha opinião, fevereiro e março. Mas mesmo assim, nesses meses dá para tomar banho, né? Tem dias do calor, né? Eu acho em janeiro, temos dia de descobrimento da ilha de São Vicente, né? Pelo aquele marinheiro, Diogo. Aquele marinheiro português. E assim, é dia que comemora no nível nacional. E é bom. Agora a minha mãe está fazendo peixe, eu comprei muita comida. Ainda não temos pedidos de bolo, já fiz tudo no mês passado. E depois dia 15 eu vou descansar e depois não sei o que fazer. Vamos ver, vamos ver. Mas é bom, a gente foi ontem e hoje eu fiz compra, muita coisa para ficar. E esses dias quero descansar, uns dias ver séries, descansar. E depois quero muito ir para São Pedro. É minha, assim, é um sonho que eu tenho já faz tempo. E vocês, eu falo, falo, falo que eu tenho aquela, aquela coisa que eu planejo. Mas também posso dizer que eu já realizei muitos sonhos. De xoxô, de lombo branco, de aquela rocha aqui em cima, de lazareto, de praia grama. E tem muitos vídeos, tem que procurar aqui e aqui embaixo. Tem vários vídeos. Porque alguém me perguntou, ah, Joana, por que você não vai para a praia grama? Porque eu já fui, eu já fui. Tem vídeo daqui. Eu já fui para a Calhão, tem vídeo daqui. Lazareto, Madeiral, Porto Novo, Xoxô, povoação Ribeira Grande, Lombo Branco, Pinhão, Ponta do Sol, São Felipe, Lá no Fogo, Forno, O Chão das Caldeiras, em muitos lugares. Por isso, olha nos vídeos, assim. E mais uma vez, quem querendo me apoiar, pode doar moedinha lá no Patreon, para fazer o meu blog mais interessante. Porque agora, eu já quase juntei para ir para a San Yung Klau. Eu quero muito, muito, muito. E agora, devo comprar novo celular, porque esse começou a travar. E quem pode me apoiar, seria muito bom. Porque muita gente gosta de assistir meus vídeos, mas pouca gente gosta de apoiar. Apoiar para me ajudar a comprar novo celular, para continuar a ter imagem boa. Me apoiar para conhecer mais lugares, quem quer ver para mostrar para o mundo. Isso é prestígio para o país. Assim, ver muita gente que gosta de ver Cabo Verde antes de ir. Várias dicas que eu dando também. Comentar lugares incríveis. Agora eu falo dos restaurantes que eu gosto. Mercados, tudo, hotéis. E isso que fazer o blog mais completo, tem que apoiar. Isso assim funciona, né? Por isso, eu vou deixar o link do meu Patreon. E tudo, gente. Mais um dia, mais um vlog. E até a próxima. Até a próxima. Que não tenho mancha aqui. É por causa do som.